Eu também sou lógico, eu também venho sentindo, eu também venho sendo morto, eu também tô Eu também sou vivendo, sobrevivendo, vivão Eu também sou vitrínico, despeditivo, eu também sou despedido, sou soco na bandida, eu enquadro na rua escura, a brecha que o sistema queria Eu também sou um anjo, eu também sou um anjo Muito bem senhoras e senhores, no corner azul, da equipe Mamute Team, Guilherme Música Música E o árbitro central, André Tebrou Música 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 Muito bem, senhoras e senhores Luta de apresentação Por isso, empate Pode aplaudir Parabéns aí aos atletas Por isso, empate